Ótimo, isso. Então, pessoal, esse aqui é a parte 2, é a segunda parte do vídeo de práticas que eu tô usando nas minhas aulas, né, pra driblar aí a pandemia. E a pandemia não, né, essa, enfim, como é que eu trabalhei nesse cenário aí de ensino emergencial à distância, né, que ferramentas que eu usei, que estratégias eu usei, tô usando até agora, né, porque a gente voltou aí pra um híbrido que não dá muito. Já foi difícil trabalhar tudo isso, construir tudo isso que eu fiz até agora, então não vou de verdade, não vou mudar, né, gente, ó, sinto muito, tá? O híbrido, tô trabalhando muito com as mesmas estratégias. E se a gente voltar pro presencial, na boa, pessoal, acho que eu vou usar muito do que eu tô trabalhando hoje, vai acabar indo pra sala de aula, assim, vou, né, eu gostei muito, assim, do que eu, enfim, de algumas coisas que eu fiz. Nessa, nesse momento aqui de ensino emergencial, mas, enfim, vamos lá, vamos pra segunda parte que eu vou falar sobre história da ciência. Então, como eu falei, eu sempre segui uma linha muito experimental, até porque a minha formação é muito em física experimental, né, eu fiz mestrado e doutorado em física, na área de física atmosférica, muito voltada pra física experimental, né, eu era uma física experimental. Então, eu usava muito isso, eu acabei trazendo isso pra sala de aula, né, pra minha prática de ensino. E eu vi que, assim, perdeu um pouco a história da ciência, porque destomava muito da minha prática. Então, como eu perdi isso, eu perdi o meu laboratório presencial, né, e aí eu ganhei tempo, eu resolvi usar também a estratégia de trabalhar a construção do conceito através da... de história da ciência, gente, mostrar como é que foi o desenvolvimento histórico de um determinado conceito. Então, é... Você pega o, de novo, vou citar o Paul Hewitt, Ele vai trabalhar, por exemplo, com a dinâmica, ele começa trabalhando ao conceito de... de movimento pra Aristóteles, aí ele fala do Copérnico, fala do... né, da introdução de mundo que o Copérnico traz, do heliocentrismo, mas por que que isso não vai pra frente? Né, legal isso, porque a gente pensa que, ah, lógico, né, heliocentrismo é muito melhor, mas não, né, só que não. Existia aí uma ideia de... de conceito de movimento que não cabia até então, né, nesse... nesse modelo heliocêntrico que parecia... que não era tão legal, né, o geocentrismo funcionava muito bem, obrigado, tinha lá os seus problemas, mas até então... E mais, ele cabia naquela ideia de você ter uma ideia, né, um movimento, uma construção de conceito de movimento que é uma terra parada. Enfim. Então, pra romper com isso, você tinha que romper com o conceito de... com a ideia de movimento, né, do que era o movimento na época. Porque ele não fala muito de outros filósofos, de outros cientistas, né, o Paul Hewitt, ele se restringe a esses quatro, né, mas... mais importantes, vamos dizer assim, o Aristóteles, que não quer dizer que seja mais importante, né, mas enfim. Ele fala de Aristóteles, Copérnico, Galileu e Newton, obviamente, né. Tem material também de um professor, quem é, quem fez licenciatura na física? É, teve aula com um professor maravilhoso chamado Zanitik, João Zanitik, eu vou colocar aqui, é, o link de um material dele, de um curso que ele dava de gravitação. Eu acho que esse curso ainda é oferecido na USP, eu não sei se o Ivan, tem um professor chamado Ivan Gorgel, hoje, que trabalha com essa linha de história da ciência, né, eu tô lendo muito material dele, ele foi até meu, eu fui bichete dele, né, ele foi meu colega aí, contemporâneo, do Instituto de Física, da USP, e é um material lindo, assim, primoroso esse material do Zanitik, tá. Ele vai trabalhar também sobre essa história, história do desenvolvimento de alguns conceitos, conceito de movimento, e ele fala da gravitação, né, o Zanitik, ele faz um trabalho de epistemologia da ciência também, lindo, 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 ele fala de Thomas Kuhn, ele fala de vários epistemólogos e filósofos da ciência, não é só a parte de construção, é um material riquíssimo, não dá pra usar. Não dá pra trabalhar na, você tem que fazer recortes desse material, porque é muita coisa, né, é um curso na física, né, é um curso de gravitação, era um curso de seis meses, era um semestre, então, impossível você trabalhar isso no ensino médio, então, mas dá pra você, com base nesse material, fazer um trabalho muito legal de construção, né, então, como é que eu, como é que eu uso esse material? É, eu, às vezes, assim, eu já fiz duas abordagens, não sei qual das duas foi melhor, tá, eu fiz uma abordagem mais, é, de preparar uma apresentação meio, meio expositiva mesmo, ficou meio maçante, e depois eu fiz uma abordagem mais, assim, de mandar os alunos pesquisarem, né, mandar algumas, algumas indagações, algumas perguntas abertas, e fazer eles pesquisarem sobre isso, e trazer pra um debate, achei que ficou mais legal, assim, e aí eu acabei expondo, obviamente, dentro daquilo que eles trouxeram, tá, então, foi esses dois jeitos que eu usei, primeiro, já expondo direto, assim, né, trabalhando com essa construção, eu mesma, os conceitos, limitando lá como é que foi essa construção, e a segunda, depois a segunda forma, é mais dialogada, né, essa forma de levar pra eles algumas perguntas sobre o que é o movimento, como, bem assim, sabe, perguntas bem abertas mesmo, acho que eu lembro que eu fiz umas duas, três perguntas, é que agora eu tava tentando procurar esse material, não consegui resgatar, foi ano passado que eu fiz isso, gente, olha isso, se vocês vissem o meu, meu drive aqui, tá uma coisa linda, né, tá tudo jogado, assim, não consegui nem organizar isso, mas, enfim, vou deixar aqui disponível pra vocês a página do Ivan, vou deixar, ele tem uns artigos também bem legais, né, ele fala de alguns conceitos, ele mostra alguns conceitos, algumas discussões históricas de conceitos na física, também, de repente, ajuda aí, eu falei dessa abordagem histórica, eu falei da, do movimento, da gravitação, e eu usei também na parte de eletricidade e eletromagnetismo, né, eu, paralelo a isso, gente, eu também tô trabalhando muito, muito com mulheres na ciência, obviamente, né, eu acho que a gente tem aí, nós como professoras e professores de física, a gente tem um dever moral, né, e cívico de mostrar a participação das mulheres nessa construção histórica, eu aproveitei esse gancho, já que eu tô trabalhando com, com, com história da ciência, eu falei, vou, vou mostrar as mulheres, né, então, eu, eu tô estudando a Emily Dushelet, eu nunca sei pronunciar esses nomes, gente do céu, que terror, a, essa mulher, ela é uma francesa, né, do século, contemporânea de Newton, século XVII, e a contribuição dela pra, pra construção da energia, né, da ideia de, de energia, como E igual a MC quadrado, sei não, V quadrado, ela fala de velocidade ao quadrado, né, a massa por velocidade ao quadrado, depois a gente, mais pra frente, é a base do que a gente conhece de energia cinética, né, então, eu falo com eles, falo com os alunos sobre essa contribuição dela, né, pra essa discussão, e como ela usou ir contra a, a ideia de Newton, né, mais, mais tendendo pra Leibniz, né, a época, enfim, mostro pra eles toda essa, toda essa discussão, tem um, tem um documentário de mulheres na ciência, que eu vou deixar aqui também, na descrição, eu, eu achei partes desse documentário traduzido em português, mas o documentário, ele é em inglês, tá, ele é um documentário longo, que fala de várias mulheres, da contribuição de várias mulheres na ciência, então, sempre que dá, eu coloco também, eu jogo esses, essas discussões, tá, gente, eu lanço pra eles, na parte de energia, né, de calor, nossa, tem o trabalho do Mayer, né, pra, que ele faz lá com a coloração do sangue da, ai, caramba, esqueci o nome agora, mas, enfim, também deixo disponível aí pra vocês, esse trabalho, que é, como é que eles vão definir calor como energia, né, também é muito legal, que eu faço com o segundo ano, é, enfim, todo esse trabalho, gente, eu, eu vou buscando, vou achando, vou buscando referências, mas, o lugar que eu, que eu encontro muita referência legal aí é a revista de ensino de física, né, a revista, é, caramba, tô aqui com vários links abertos deles, é, vou até compartilhar aqui com vocês alguns que eu tô lendo agora, tá, aqui com vários links abertos deles, é, eu tô estudando essa parte de, porque como, como era algo que eu não usava, gente, que eu não, que eu não mexia muito, né, com história da ciência, então, eu tive que estudar muito, eu tô ainda estudando muita coisa sobre isso, tá, eu ainda não tenho todas as referências, né, não tenho, é, todo o material que eu, aqui é o outro, outro, outro artigo que eu, que eu comecei a ler, aquele lá eu já tinha lido, esse aqui é o que eu tô lendo agora, então, é, são materiais que eu, que eu tô, tô lendo ainda, tá, e como eu falei, eu não tenho uma forma fixa de abordar isso daí, tá, eu, eu, o que funcionou mais legal foi lançar para os alunos questões abertas para eles pesquisarem, e aí eles traziam isso para mim, e eu, a partir dessa, dessa devolutiva deles, a gente ia, né, eu ia apresentando essa evolução, tá, bom, é isso, acho que o que eu tenho para dizer sobre história da ciência e como eu abordei foi isso. Aí a terceira estratégia que eu tô usando é a, os youtubers, que eu vou parar esse vídeo e vou fazer um outro vídeo para não ficar bom, né, gente, peraí, volto já. Tchau. Tchau.